O Carinhoso Depois o Asa Branca Eu acho que essas Como se diz hoje, são emblemáticas Que Carinhoso é o seguinte Carinhoso foi feito em 17 E essa música Atravessou praticamente o século Porque no final do século passado A gente já está no século 21 Você Você chega num bar qualquer Num botequim, em qualquer lugar que você fosse Alguém pegar um instrumento E começar Meu coração Todo mundo sai cantando Alguém erra uma ou outra palavra Mas todo mundo canta Velho, moço, criança A gente estava falando dessa música Que é a música que os brasileiros Mais lembram E sabem cantar E foi feita uma pesquisa na época E essa música veio como a música Que mais estava presente Na memória do brasileiro Eu nunca cantei carinhoso Assim, publicamente Não só em casa E no banheiro Como todos os brasileiros Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Fozes de mim Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, vem Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora Que me devora O coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz Feliz Serei feliz